vamos surfejar? calma nós ia surfejar? calma aí não deu tempo, você vai surfejar? mais tarde? mais tarde? beleza, combinado, sem problema algum a turma está perguntando se o tio Liscarlo está indo bem nas aulas você não começou a dar aula para o tio Liscarlo? os alunos é só a Maiara e o Marcelo, né? você não começou a dar aula para a Maiara, para o Marcelo, para o tio Liscarlo ou não? para mim não, para ele não para ele não? eu já tentei uma vez e já não foi não foi? a turma perguntou, então tem que te convidar o tio Liscarlo para aprender a fazer o surfejo eu vou fazer só as gravações o avô, e o Marcelo e a Maiara? está indo bem? o Marcelo e a Maiara, está indo bem? eles nem começaram nem começou ele já está querendo formar uma dupla, Maiara e o Marcelo nem começou a música eles tiveram uma aula só? tiveram uma aula só? tem que fazer 10, 15 dias aquilo ali, rapaz ah é? é, não é começa agora e já está tudo pronto, não até no final do ano eles já estão tocando, né? agora eu vou pegar os cantos para você colocar será que até no final do ano eles já vão estar tocando, experimentos? tem que chorar tem que chorar tem que chorar não, mas é para tocar é para tocar? até o fim do ano? 78 eu fui de oito milho até então começando a sofrar é mesmo? olha 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 a gente olha a gente ela